Você já comprou o presente do dia dos namorados? É, o dia 12 de junho está chegando, mas não precisa se preocupar, pois a Garoto tem uma promoção imperdível para você que nos acompanha. Mande para o endereço que aparece aí na sua tela que é contato, arroba destaqueempresarial.tv.br uma foto de uma viagem que você fez com a sua esposa ou esposo, namorada ou namorado, noiva ou noivo e conte no e-mail como que foi essa viagem e o que tão especial aconteceu nela. A produção vai votar na melhor história. Pode ser algo engraçado ou romântico, só precisa ser bem bonito. E o vencedor virá aqui no programa Destaque Empresarial para contar para a gente essa grande viagem e ganhar este maravilhoso kit com 3 caixas de bombom serenata coração, que é o sabor tradicional do bombom serenata que você já conhece bem, mas no formato de coração. Não é romântico? É chocolates garoto, aproximando você ainda mais do seu grande amor.